Eu vou falar em cinco minutos só, porque, na verdade, essa palestra demandaria mais tempo. Ela tem até um cunho um pouco acadêmico por conta da questão da boa-fé objetiva, subjetiva, reincidência de fato, etc. Mas eu só vou passar para os senhores algumas conclusões a partir de decisão do Supremo de uma forma muito rápida. Por que isso? Porque a gente tem, no Estado de São Paulo, a gente tem aí uma ordem de multas que não só são sobre o valor do imposto, mas elas também são sobre o valor de operação. Então, se eu deixo de recolher o imposto, eu tenho multa sobre o valor de imposto. Se eu recolho o imposto e descumpro ou cumpro erroneamente alguma obrigação acessória, a minha multa é muito mais grave, via de regra, porque ela é sobre o valor da operação. Com exceção das multas que são em UFESP, ela é sobre o valor da operação. E, quando ela, então, é relativa a crédito, por exemplo, por nota inidônea, e o fiscal não tem a orientação para olhar a boa-fé nos termos da decisão do STJ e de repetitivo, a autuação tem representação fiscal para fins penais. Eu, pelo menos, desconheço autos de infração de crédito indevido, onde não existe a representação fiscal para fins penais, cujo ônus é absurdo, e a multa vai desde percentual sobre o crédito de imposto, mas, via de regra, vai com percentual de 10% a 50% do valor da operação. Isso é muito mais, isso é mais do que três vezes o valor do próprio imposto, caso ele fosse devido. Tem um detalhe que, no crédito indevido, o Estado de São Paulo é um dos poucos estados, essa experiência não ocorre, por exemplo, em Pernambuco, em outros estados, Minas Gerais, Pernambuco, todos eles, quando é lavrado a autos de infração, se houver crédito indevido, é lavrado pela diferença. Ou seja, aquele crédito impactou em quanto no imposto devido. São Paulo é o único que cobra o crédito como se aquilo fosse imposto, e autua em multa de valor da operação sobre imposto. E aí depois diz que vai aplicar, não vai aplicar 150% porque é lançamento de penalidade. Não, não é penalidade, está me cobrando imposto, independentemente de ele ser devido ou não. Então, eu acho a legislação bastante conturbada, E até na minha tese de doutorado, eu defendo, no último capítulo, eu defendo exatamente a eficácia social do crédito tributário. Ou seja, o contribuinte vai ou não acatar aquilo e pagar. As lançamentos de crédito indevido no Estado de São Paulo, historicamente, não são acatados. Até porque, historicamente, o contribuinte sagra-se vencedor no judiciário, quando ele tem comprovação da operação, por boa-fé subjetiva, ou, se não, por conta da multa. E hoje, inclusive, com decisões de aplicação obrigatória no judiciário. Portanto, ele vai limitar a multa. Ele vai acabar pagando? Pode acabar pagando. Mas, daqui a 10 anos, no percentual de uma multa que seria a multa devida, e não no percentual da multa aplicada. Aqui só os inúmeros modalidades de multas que temos. Inclusive, dentro das obrigações acessórias, é por quadro de multas que temos no regulamento. Isso aqui é um alto de infração. Tirei o nome do contribuinte. Mas é um alto de infração, para vocês terem uma ideia. Três lançamentos de falta de pagamento do imposto, dois de obrigação acessória relacionados a essa falta de pagamento do imposto, onde o imposto é da ordem de 150 mil reais e a multa é da ordem de 430 mil reais. Não, eu sei. Estou dando em ordem de grandeza. Exatamente. Obviamente que isso vai ser limitado no poder judiciário. E quem deixa de receber, muito provavelmente, é o Estado. Vai receber? Vai. Se for devido, vai. Daqui a muito tempo, quando for limitada a multa ao patamar devido. Lembrando que, aqui a título informativo, a gente teve uma reforma legislativa com a Lei 17.467 desse ano, de 2017, onde ela traz duas possibilidades. Uma causa de diminuição de penalidade, que é a 85B, que não se confunde com aquela redução para quando eu não recorro nas diversas instâncias. É uma causa de diminuição de penalidade para os débitos que não estão em dívida ativa. E eu tenho 85A, que eles tentaram se adequar, eu acho, à decisão do Poder Judiciário, e eles falam que se não tiver imposto devido e se não tiver dolo, as multas por obrigação acessória vão ser limitadas a 1%. Mas sobre o quê? Sobre o valor total das operações dos últimos 12 meses. Então, estou falando de 12%. Tudo bem, ainda é menos do que a alíquota geral de 18% do ICMS. Só que o ICMS é crédito menos crédito. Portanto, eu tenho uma possibilidade dessa multa ainda ser superior ao patamar devido, ou seja, ela não apresenta um critério de grandeza. E mais, colocaram isso como sendo vinculado a um requerimento até outubro desse ano, que eu acho que é um requerimento indevido, porque o Código Tributário Nacional determina a retroatividade benigna, independentemente de cumprimento de qualquer requerimento. E aí, gente, só para passar a jurisprudência de uma forma muito rápida, eu selecionei a jurisprudência em alguns pontos. Primeiro, STJ vai analisar a questão da multa? Não. STJ disse que ele não é competente para analisar a multa. Esse caso aqui era um caso do funcionário da Petrobras, declarou como indenização hora extra, não era, foi mantido o imposto de renda, mas o TRF da 5ª, que é aquelas decisões de justiça que o TRF da 5ª profere, a 5ª região falou o seguinte, olha, você não tem que pagar a multa de 75%, não, porque você se enganou, então limitou a multa dele. A Fazenda recorre, a Fazenda Nacional, no caso, o STJ fala, eu não vou analisar essa questão, porque com o Fisco é um problema do Supremo Tribunal Federal, é um problema de Constituição Federal, não é uma questão que pode ser avaliada pelo STJ. Então, vamos para o Supremo. O que o Supremo julga? Aqui fica claro, nessa decisão do Barroso, que ele diz que está sedimentado no Supremo duas coisas. Multa tem que ser no patamar de 100% do imposto devido, multa de ofício, e multa de mora tem que ser até o patamar de 20%. Joaquim Barbosa já tinha dito, a multa pode ser em patamar inferior a 20%, no caso de mora, se vier por lei. Do contrário, ela deve estar no patamar de 20% para desestimular a mora, mas não ser excedente. E a multa de ofício tem que ser no patamar de, no máximo, 100% do valor do imposto devido. Aí a gente tem uma discussão, quando os recursos vão subir, e essa discussão é processual, quando os recursos vão subir para o Supremo Tribunal Federal para discutir, olha, eu não consegui a decisão no TJ aqui de São Paulo, estou recorrendo para o Supremo Tribunal Federal para dizer que a minha multa é errada. O ministro Barroso tem alguns votos colocando até multa, porque ele dizia, olha, eu tenho que aplicar a súmula 279 do Supremo que eu não posso rediscutir questão probatória, então a multa eu não vou conseguir conhecer. Do recurso do contribuinte. Daí o mesmo ministro Barroso, ele, nessa decisão, que eu vou disponibilizar para os senhores, ele fala de uma forma com maestria aqui, ele diz o seguinte, olha, a insuportabilidade da pena vai por duas esferas, o porte da empresa, e nela eu vou considerar a totalidade da pena aplicada, e a dimensão, se ela foi errada, foi dimensionada, errada. Portanto, eu sempre tenho que fazer uma correlação com o caso concreto. E daí que a gente precisa relativizar essa súmula 279, e se eu não demandar a instrução probatória, mas simplesmente uma questão de comparação para dimensionamento, uma questão de comparação para dimensionamento, então eu vou aplicar, eu vou conhecer independentemente da súmula. Outra discussão, o Supremo, o Poder Judiciário, pode fazer a dosimetria da pena. O CARF já faz isso, não é, Alckmin? A dosimetria da pena significa o seguinte, se a multa está errada, eu não vou dar a nulidade, eu não vou afastar a multa, eu mantenho a capitulação legal, mas eu limito a multa ao patamar devido. Isso é a dosimetria, foi dito que pode fazer. Essa decisão também diz a mesma coisa, é possível ao Supremo fazer a dosimetria da pena. Com mérito julgado, nós temos em repercussão geral agora, porque todos eles estavam com mérito julgado. Agora estou dizendo repercussão geral, aplicação que deveria ser obrigatória, RE 582461, multa moratória, limite de 20%. Como o relator aqui foi o ministro Gilmar Mendes, complica um pouquinho, porque ele não diz patamar máximo. A gente olha isso a partir dos outros julgados, mas é um julgado um pouquinho complicado, não dá tempo de entrar nisso agora, mas é. Sem mérito julgado, mas com repercussão geral definida, nós temos a multa por DCTF, a multa qualificada federal, e o efeito confiscatório de multa sobre o valor da operação. Aqui eu acho que é estadual. Aqui no contencioso administrativo fiscal, e aí isso é louvável, a gente tem a possibilidade de redução, a relevação da penalidade, aqui olhando a boa-fé subjetiva. E a gente tem também, eu vou deixar para o Moura isso, a portaria 115, que, na verdade, é absolutamente louvável também, que é não lança se não precisar lançar. Se não é caso de cobrança de imposto, é um mero erro que você pode mandar o cara arrumar, para que você vai lançar o alto de infração? Vamos trabalhar em parceria. Por fim, eu trago também o estudo da multa sobre dois aspectos, calibração do direito, e essa calibração do direito vai na boa-fé objetiva e na boa-fé subjetiva. Apesar do pessoal chamar de boa-fé subjetiva, na verdade, o crédito indevido, ocorrência da operação, alteração jurisprudencial é boa-fé objetiva. É o dever do Estado de cuidar daquele que está cooperando com ele, que é o contribuinte, que está fazendo a arrecadação e a fiscalização. Essa boa-fé objetiva já está definida também, repetitiva. E a boa-fé subjetiva está ligada ao erro de tipo ou ao erro de subsunção, que não é ignorância a légis. O contribuinte conhece a lei, mas entende que aquele seu ato se subsume a uma licitude. Isso é bastante comum no âmbito federal. A gente tem bastante essa discussão. E aí, toda vez que eu tenho que recolher por erro de responsabilidade em eligendo ou em vigilando, não se aplica o artigo 136 do Código Tributário Nacional, porque o próprio código trata da boa-fé subjetiva no artigo 172, quando ele fala de erro excusável do sujeito passivo. No artigo 180, quando ele fala que você não vai reduzir em caso de dolo. No artigo 112, quando ele pode afastar até a própria autuação. E isso é subjetivo. De responsabilidade objetiva, ele trata no artigo 106, que é a retroatividade benigna, e no artigo 100, que é se o fisco, a administração pública por algum dos seus entes, se manifestou de uma forma, o contribuinte seguiu no mínimo multa e juros, ele não deve pagar. STJ acolhe isso. Artigo 100. STJ acolhe isso. Isso foi estadual, inclusive. Tribunal de Imposto e Taxas. Eu trouxe aqui, vou disponibilizar para os senhores, duas decisões que acolhem. Uma acolhe o artigo 100, para tirar multa e juros, e a outra acolhe o artigo 112, para tirar o próprio crédito tributário. E, por fim, a questão da reincidência, que é, por exemplo, uma nota inidônea é um suporte fático. Ele incide para constituir o dever de pagar o imposto, a glosa do crédito, a nota inidônea, a nota que não foi escriturada no livro, a nota que foi emitida indevidamente, tem um voto fantástico do ex-juiz Rosa, na Câmara Superior, onde ele diz que é tudo a mesma nota. A gente não pode punir todas essas vezes. Isso já existe na Europa, é o conceito de totalidade obrigacional, que é um conceito de hoje, fisca e contribuinte estão em cooperação e não como partes adversas. Vem isso do direito civil. E a gente tem o Superior Tribunal de Justiça, acabou de decidir isso em 2015, recentemente, tem já outras manifestações nesse sentido, da consulção. E aqui é exatamente para a multa tributária. O STJ diz, olha, para a multa tributária, a multa do imposto devido vai absorver as obrigações acessórias que eram disso com o Dutameio. Nesse mesmo sentido, decidiu o CARF, inclusive, com a nova composição. E no TIT, na Câmara Superior, além da decisão do Rosa, eu trago essa decisão também da Câmara Superior, que fala em Dutameio, fala em consulção e absorção, e cita um outro precedente de agosto de 2016, também da Câmara Superior. Então, essas são as considerações de forma muito rápida. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto